A Lu Café Fantasias tem pra você a sua fantasia, não importa a festa ou o evento que você vai participar, não importa o motivo, a Lu Café Fantasias veste você. Na Lu Café Fantasias tem aluguel de fantasia adulto por 55 reais, fantasias infantil por apenas 35 reais. Na Lu Café Fantasias você chega assim e pode ficar assim, porque o tema da festa quem escolhe é você. Na Lu Café Fantasias você pode até ser um pirata, porque aqui é você quem escolhe a sua fantasia. Não contavam com a minha astúcia, aqui na Lu Café Fantasias você pode ser um chapulim colorado. Alô, alô Terezinha, aqui na Lu Café Fantasias você pode ser um chacrinha, afinal de contas você escolhe o tema da sua festa. Não importa a ocasião, Lu Café Fantasias tem aluguel de fantasias pra você, tanto adulto quanto infantil. Lu Café Fantasias, porque aqui o seu sonho vira realidade. Lu Café Fantasias é em Joinville, no bairro Aventureiro. Não importa a data ou motivo da sua festa, a Lu Café Fantasias veste você. Lu Café Fantasias, porque aqui a sua fantasia vira realidade. Lu Café Fantasias Lu Aba